Boa tarde a todos que nos acompanham aqui através da tela da TV Difusora. Acabamos de acompanhar aqui no gabinete da prefeita Vanessa Maia o termo de posse aqui para a nova presidente da Fundação Pedreirense de Cultura. E como vocês já estão vendo na imagem aí, uma pessoa que já tem uma certa experiência que já vem convivendo aqui na pasta, que é a Francisca, também conhecida como Kika. Vamos bater um papo aqui com a prefeita. Prefeita, o porquê da escolha aqui da Francisca? Olha, quando a gente escolheu o presidente da FUP, a gente sempre escolhe com muita responsabilidade. Alguém que realmente goste da cultura, alguém que ame, que vá externar todo o seu sentimento através das ações desenvolvidas. E esta escolha aqui nesse momento tão importante em que a nossa cidade está passando, A gente deu essa oportunidade para essa pessoa aqui que já tem uma grande experiência, uma pessoa muito, muito competente, carinhosamente conhecida como Kika. E eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo um trabalho excelente como ela já vem ao longo desses anos. E a cultura irá receber ela de braços abertos como a nova presidente aí da FUP. Então eu tenho certeza que a fundação só tem a ganhar com essa pessoa que desenvolve um grande trabalho na nossa cidade. Agora, prefeita, as mulheres no comando, tomando de conta praticamente de tudo, ocupando cargos importantes, tanto no legislativo quanto no executivo. E com a Kika já é a sexta mulher a ocupar um cargo de primeiro escalão aqui no seu governo, não é isso? Exatamente. A gente tem sempre valorizado cada vez mais a competência das nossas mulheres, mostrando aí que a gente pode ocupar o espaço que a gente quer. Então eu tenho certeza que a Kika irá ocupar esse espaço com muita responsabilidade e com muito carinho, principalmente, né? Que ela quando fala da cultura você consegue sentir no olhar e nas palavras delas o amor que ela tem pela cultura pedreirense. Então, Pedreiras está de parabéns, porque a nossa gestão cada vez mais valorizando o trabalho das mulheres. E a Kika é mais uma mulher que veio aí fortalecer cada vez mais a nossa gestão. Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Como a gente estava conversando, os próximos cinco anos, né? A começar agora por 2024 até 2028, a gente vai passar por um momento crítico na cultura que vai precisar desse olhar mais sensível, porque nós vamos trabalhar com recursos federais. A cultura vai precisar ter um trabalho de dentro para fora para poder continuar apoiando os artistas, né? Com apoio também do governo federal. E aí a gente só tem a agradecer pela sensibilidade e nos colocamos, como sempre, à disposição, tanto dos artistas que nos procuram lá na fundação, quanto para a gestão, para que a gente possa continuar trabalhando e lidando com essas pessoas que muitas das vezes têm essa necessidade desse olhar carinhoso, né? E aí a gente agradece a gestão por ter esse olhar de sensibilidade.